Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, sorriso no rosto, vocês já sabem. Hoje é dia de Clube Atlético Paranaense em campo, na competição que o Clube Atlético Paranaense se sente mais à vontade, na competição que o Clube Atlético Paranaense é bicho papão. Acho que não tem como dizer algo diferente do único clube brasileiro bicampeão da segunda competição mais importante do continente. Jogo hoje contra o Raio Zuliano, jogo que o Atlético tem uma obrigação de ganhar, né? Vamos ser sinceros aqui. Às vezes a gente tenta ser mais parcimonioso e tudo mais, mas a gente viu o nível do Raio Zuliano quando eles foram lá na Arena da Baixada. A goleada de 6x0 foi até pouco em relação à diferença das duas equipes, né? Vou ser bem sincero com vocês, cara. Eu já vi jogo do Atlético contra time muito ruim. Tocantinópolis, os times do Campeonato Estadual, mas eu acho que de tudo que eu já vi, é a maior diferença técnica do Atlético em relação ao time adversário. É muito grande, cara. Assim, o Raio Zuliano, ele não chega perto de outros times venezuelanos que o Atlético encarou recentemente, que também foram presas muito fáceis. Mas se tu comparar o que o Raio Zuliano entrega de futebol e o Caracas, por exemplo, entregava de futebol, pra mim fica muito claro que o Raio Zuliano não é só um time venezuelano, né? Que, na teoria, é uma das escolas mais fracas de futebol na América do Sul. O Raio Zuliano é um time venezuelano muito ruim. Então, assim, o Atlético, mesmo indo com vários jogadores poupados, mesmo jogando fora de casa, que a gente sabe que, querendo ou não, é uma fragilidade dessa equipe, o Atlético tem muita responsabilidade de chegar na Venezuela, conquistar os três pontos e ir em busca dessa primeira classe, o primeiro lugar geral na Copa Sul-Americana, né? O primeiro lugar do grupo é natural, que o Atlético conquiste mesmo, mas a gente espera que o Atlético, no final das contas, conquiste o primeiro lugar geral pra ter uma série de vantagens aí na sequência da competição. E aí você vai me perguntar, pô, Thiago, jogo, cara, contra o time quase amador, jogo fora de casa, em um gramado que a gente nem sabe como é que vai estar, o que esperar de um jogo como esse? Gente, eu acho que esse jogo é importante, tá? Eu acho que esse jogo é importante em vários sentidos. Eu acho que esse jogo é importante, óbvio, em questão de classificação, em manter uma grande campanha na Copa Sul-Americana, se manter como a melhor campanha até agora dentro da competição, mas eu acho importante esse Atlético estar em campo. Volto a bater na tecla. Quanto mais esse Atlético estiver em campo, quanto mais esses jogadores estiverem jogando juntos, quanto mais o Atlético se reconhecer como equipe, eu acho que esse Atlético tende a crescer. Eu acho que esse Atlético tende a entregar um futebol melhor. Eu acho que esse Atlético tende a entregar um jogo mais consistente. E é isso que eu espero. Que seja mais um episódio pro Atlético ir lá, golear, como, por exemplo, o Atlético Mineiro goleou Caracas na Libertadores, e ser mais um jogo que o time conquista um pouquinho mais da confiança do torcedor. que o time conquista um pouco mais de credibilidade. Porque eu ainda não acho que esse time tenha total confiança por parte da torcida, da mídia e tudo mais. Apesar de achar que é um time que tem muito potencial, e querendo ou não, os resultados mostram que é um time que vem entregando muito na temporada. Então, a missão na Venezuela é seguir com os bons resultados, seguir com bons números. Acho que é jogo pra você potencializar número coletivo, fazer gol, não sofrer gol, sabe? Criar muitas situações, dar mais liberdade pros jogadores se movimentarem, dar mais liberdade pros jogadores fazerem bons números também. É jogo, por exemplo, pro Maestrano e Cravar, pros apelos da assistência, pro Cristian entrar e bem, pro Alex Santana entrar e bem. Eu acho que também é um jogo pros jogadores saírem de lá felizes. Eles saírem de lá, pô, entrei em campo, joguei futebol, consegui marcar gol, consegui fazer uma boa partida, e agora a gente vai pegar Palmeiras, a gente vai pegar Fortaleza, a gente vai pegar Danúbio, e eu tô um pouco mais confiante pra entrar e fazer o que eu sei fazer de melhor. Óbvio, cada jogador ali tem sua potência, cada jogador ali tem sua qualidade, mas acho que no final das contas, o resumo da partida acaba sendo isso. O técnico Kuka aproveita pra poupar uma série de jogadores, a maioria dos titulares, inclusive, fica no Brasil pra fazer uma série de trabalhos ao longo da semana, enquanto o técnico Kuka vai contar com algumas peças importantes, como, por exemplo, o meia Bruno Zappelli, o atacante Gonzalo Maestriani, o ponto é Thomas Coet, e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a escalação desse Atlético pra enfrentar o Raio Zuliano agora, a gente já postou a escalação lá no Twitter, peço pra que deixem um like pra fortalecer esse trabalho de sempre trazer informação pra vocês, e o Atlético vai estruturado no 4-2-3-1. Linha defensiva bem diferente, começa com o Léo Link, se eu não me engano, o primeiro jogo internacional do Léo Link com a camisa do Atlético, muito legal de ver esses primeiros passos do Léo, um goleiro que eu tenho certeza que a torcida do Atlético tem total confiança no Léo Link, então, acho que vai ser um jogo muito legal ali pro Léo, mesmo contra um adversário muito fraco, eu acho que só a experiência já conta bastante ali pro Léo Link. Madson na lateral direita, lembrando que o Madson foi o jogador que acabou marcando o gol da vitória contra o Danúbio, e uma zaga aí sim bastante diferente, Gamarra e Kaique Rocha poupados, e a gente deve ter ali no setor, a gente vai ter no setor ali, né, Filipinho jogando como zagueiro junto ao Marcão. O Marcão é um jogador que internamente se tem muitíssima expectativa, tá, pessoal? O Marcão é um jogador que internamente, todo mundo, quando se fala sobre o Marcão, fala que o teto é muito alto, que é um zagueiro que vai render muito esportivamente, financeiramente, pro clube, então tô muito curioso pra ver o que esse zagueiro tão jovem pode nos oferecer. O Filipinho quebrando o galho ali, a gente sabe que não vai ser um jogo de tantos compromissos defensivos, então acho que, pensando pro Filipinho, ele pode ser importante ali naquele papel, ali naquela função. No lado esquerdo, a gente volta a ter uma titularidade de um jogador que eu acho que pode ajudar bastante a gente pra temporada, que é o Fernando. O Fernando é um jogador muito versátil, o Fernando é um jogador de muitas possibilidades, então sinto que o Fernando ali vai ser interessante pra fazer essa dupla de laterais esquerdos, né? Já vou falar da posição do Lucas Esquivel, que vai jogar como um ponta esquerda, tô muito curioso pra ver como vai ser essas interações entre Fernando e Esquivel. No meio-campo, a gente tem Alex Santana e Cristian na dupla de volantes, né? Como eu falei, um jogo de menos compromisso defensivo, lembrando que Zé Vitor e Gabriel não estão regularizados pra jogar a Copa Sul-Americana, então Alex Santana, que eu acho que entrou bem contra o Vasco no último jogo, vai ter o Cristian ali do lado dele, o Cristian que eu acho que, cara, com o Cuca vai ter que acabar voltando a ser volante mesmo, sabe? A gente tem uma expectativa de uma dupla de meias com o Cristian e o Isabelli, mas acho que com o Cuca não vai ter muito jeito, o Cristian vai ter que ser volante, que faça uma boa partida, que faça boas transições, tá achando a torcida pegando um pouquinho no pé do Cristian, acho que pelo fato dele não estar entregando os gols, que sempre entregou, mas acho que pressionando, vai bem, pô, tirando o time lá de trás pra botar o time no campo ofensivo, vai bem, acho que dá boa sequência das jogadas, não vejo o Cristian em tanta má fase como vem falando, não. E no quarteto ofensivo, aí sim, bastante peças interessantes, né, e bastante histórias interessantes. Camisa 10, Bruno Zappelli vai ser o nosso meia central, Zappelli que nos últimos jogos vem crescendo de rendimento, Zappelli que já tem cinco participações em gol nessa Copa Sul-Americana, uma referência técnica do Atlético, o jogador mais criativo, o jogador que vem fazendo a diferença, e eu tenho certeza que vai ser muito importante nesse jogo, nessa questão de encontrar os caminhos pro Atlético levar perigo ao gol do Rai e o Zulliano, então, assim, cada vez mais o Zappelli é esse que avisa 10 do Atlético, tô esperando mais um jogo que ele possa ainda mais potencializar, os números dele, já são oito participações em gol em 20 jogos na temporada, lembrando que a melhor temporada da vida do Zappelli, ele já superou, então, um ano muito positivo do Bruno Zappelli, no lado direito, como ponta, Thomas Coelho, expectativa que o Coelho acabe com essa desgraça desse jejum de mais de um ano mais rápido possível, acho que vai fazer muito bem pro Coelho, acho que o Coelho vai se sentir muito melhor a partir do momento que quebrar esse jejum, e acho que não tem adversário melhor pro Coelho, marcado que o Rai e o Zulliano, volto a dizer, um dos adversários mais fracos que eu já vi o Atlético enfrentar, do lado esquerdo, aí a grande improvisação, a grande surpresa, Lucas Esquivel, jogando como ponta esquerda, cara, eu tô torcendo muito pra dar certo, a gente sabe que o Atlético precisa de pontas, a gente sabe que existe uma necessidade do Atlético no mercado, mas se o Esquivel mandar bem como ponta, cara, pode ser uma solução que o Cuca encontrou no elenco, e a gente cobra que o Cuca encontre soluções no elenco mesmo, que pode ser muito, muito interessante, ainda mais se aproximando ali do Zappelli, tendo o Christian pra dar apoio ali pra ele, eu acho que o Atlético conseguiu montar um lado esquerdo muito forte, com o Fernando, com o Esquivel, com o Christian, com o Zappelli, acho que tende a muita coisa legal sair dali. E pra terminar, Gonzalo Mastriani, nosso atacante, em busca do recorde da Sul-Americana, em busca de voltar a marcar gols, como vinha marcando, em busca também da titularidade no Clube Atlético Paranaense, uma das principais demandas que o torcedor tem ali em relação ao time titular. É basicamente isso, lembrando que quatro da tarde a gente entra ao vivo pra fazer todo o pré-jogo de Atlético e Raio Zuliano, escalação bem diferente, algumas ambições que o Atlético tem nesse jogo, o resultado sempre importante, aquela história de mentalidade vencedora. Tem que ganhar, independente de quem, vamos pra cima, vamos embora, tamo junto. É nóis, pessoal, obrigado aí pela audiência, um ótimo dia pra vocês, daqui a pouco a gente se encontra pra ver o nosso furacão.